Música Estamos no ar pela TV Semana com mais um Semana Esportes Trazendo pra você o noticiário esportivo do Brasil e do mundo aqui no nosso programa Hoje vamos repercutir muitas informações como por exemplo A saída do Ronaldinho Gaúcho do Clube Atlético Mineiro Nós antecipávamos ontem aqui no nosso programa A gente vai destacar isso aí, toda a repercussão da saída de R10 do Galo Vamos falar também do Cruzeiro, o Ricardo Goulart fazendo uma ótima temporada na equipe Celeste Nós vamos destacar o Everton Ribeiro sendo lembrado pelo Dunga A gente chegou a ser citado pelo Dunga em uma recente entrevista do técnico da seleção brasileira Ele pode ser convocado pra seleção nas próximas convocações Vamos falar de Libertadores, falar de Série B, falar do Noticiário Nacional Enfim, tem muita coisa envolvida aí hoje pra destacar aqui no nosso programa Mais uma vez com a gente, meu amigo Jorge Mendes Magalhães, tudo bem Jorginho? Ô Léo Barrião, mais um programa né rapaz, bom dia Mais um programa, o que é isso? O que é isso aí Léo? Que coisa horrorosa rapaz O que é isso? Ai ai ai, o que é isso Léo? O detetive, o que é isso? Hein? O que é isso? É o Bush Ganga? É o Sherlock Holmes? O Sherlock Olha só O que é isso? Toda carátera aqui O que será que ele tá investigando aí? Tá calado né rapaz Ele tá solindo Que é isso aí garoto O que é isso? Tá procurando o que? Ah sei lá Será que isso tem alguma coisa a ver com a viagem a São Paulo? Hein? Será que ele foi fazer curso de pionagem? Será que o carro nem curou o pneu? É Tá pros Estados Unidos fazer um curso de pionagem? É, não sei não Olha só rapaz Alguma coisa ele tá procurando É rapaz É Mas vamos trocar o programa Depois vamos ver o que ele tá procurando O que será hein? Será que ele tá procurando? Ô Rafael, bota uma música aí de investigação De apuração policial O que estaria pro... Será que tá procurando rival, né? Alguns pensarem pra se aproximar do cruzeiro, hein? Vai saber, né? Olha só rapaz Cada dia Bom, passou Esse programa me surpreende É cada dia, viu? Passou esse momento Tá parecendo a gaiola das loucas Só dá maluco O momento do Sherlock Holmes já passou Passou aqui, ó É Pra pedir Eu pedi todo Eu pedi todo rebolado aqui O que ele tá falando mesmo? Hein? Quatro e boba Que isso? Ei Fala pro programa Vamos lá Começando mais uma semana esporte Cada coisa, né? Vamos passar lá no capo Vocês têm vaga lá Programa Programa de televisão Meu Deus Programa de televisão de canto de rua Só tá maluco Só tá maluco Só tá maluco e fraqueza Programa ruim é ruim mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos falar dos jogos de hoje Vamos Da Libertadores da América Aliás, tem um jogo hoje Outro jogo amanhã Que são os jogos de volta, né? Da fase semifinal Isso Da competição, né? Então nós temos O Nacional do Uruguai Enfrentando o defenso, né? Aliás, o Nacional do Paraguai O defenso do Uruguai Isso O Nacional do Paraguai O Nacional venceu 2x0 A primeira partida E agora é na partida de volta Que acontece hoje Às nove da noite No estádio do Defensor O De Chaco O defensor precisa reverter Essa vantagem do Nacional Pra avançar A decisão Você acha que o defensor Tem chance Ou é fatura liquidada Pro Nacional? É, é um jogo Muito difícil, né? Vai ser no Uruguai É lógico O pessoal lá do Uruguai Tá naquela, né? Antiga do Galo, né? Eu acredito Eu acredito Tem que acreditar sempre, né? Tem que acreditar sempre, né? Mas eu acredito Que o Nacional, né? Do Paraguai Tá com o pé, né? Na final E dificilmente O Nacional do Paraguai Deixa escapar Essa chance De fazer a final Venceu por 2x0 O jogo de ida Que na fase de mata-mata É uma baita vantagem, né? É, e venceu jogando bem Essa que é a máxima Da coisa, né? Venceu jogando bem É lógico Que as coisas mudam, né? Pode às vezes Que o Nacional Não esteja hoje Numa boa noite, né? O time do Uruguai Bem, concentrado Bem pro jogo Pode aí rapidinho Fazer um gol E apertar Quer dizer O futebol oferece pra gente Né, né, Léo? Emoções que Só o futebol mesmo Pode oferecer, né? Então É aguardar logo Eu acredito que O time do Paraguai Jogou muito bem A primeira partida Se ele manter Essa mesma pegada Vai pra final Com o time, né? Do Papa, né? Tudo indica Que é com o São Lourenço Do Papa já está na final São Lourenço Del Magro São Lourenço Venceu o Bolívar No jogo de ida Jogando em casa Por 5x0 E é uma vantagem Extraordinária, né? E o jogo de volta É amanhã Quarta-feira Às 7h45 da noite No estádio Noiva Gasômetro E portanto O Bolívar Que não havia perdido Desde a estreia Vinha aí Com nove jogos De invencibilidade Tomou esse sapeque E aia no jogo de ida Da semifinal 5x0 Pro São Lourenço Tipo do Papa E agora Praticamente garantido Na final São Lourenço Provavelmente O Nacional do Paraguai Fará uma decisão Da Libertadores De 2014 Que não tem nenhum time brasileiro Os brasileiros foram de mal a pior E foram sendo eliminados Ao longo da competição Alguns na primeira fase Como o caso de Flamengo De Botafogo Outros ainda decorreram Da competição Como Grêmio Como o Atlético Cruzeiro E em virtude disso Não há brasileiros Nessa fase semifinal Lógico Tampouco na final Da decisão Da Libertadores De 2014 Caminha para a vitória Caminha para a conquista Do time do Papa Mas tem a decisão Mas o time do Papa Com aquela bênção Do Chiquinho Não é o senhor Chico Ele vai chegar Muito forte Na decisão É Pelo que vem apresentando São Lourenço É o grande favorito Para ganhar a Copa Libertadores Mas não podemos esquecer De que Aqueles dois Que chegam na final Não chegam por acaso Ninguém chega à toa E decisão Justamente Aguardar Vai ser realmente Uma grande final As duas equipes Estão muito bem Estou falando as duas Baseado na equipe do Paraguai A equipe do Uruguai Também joga um bom futebol Mas é aquele futebol Que nós estamos contestando Aqui no Brasil É aquele futebol Força Defensivo Defensivo Junta todo mundo Ali no meio de campo Forma aquela retranca Ali e vai jogar No erro do adversário Então eu gosto mais Da equipe Do Nacional do Paraguai É uma equipe mais solta Mais leve em campo Que joga melhor Com a posse da bola Então eu acredito Que se der O Nacional do São Lourenço Que também É um time Que chamou a atenção Da América do Sul Pelo futebol moderno Que vem jogando Então eu acredito Que vai ser uma final Maravilhosa Pode ter certeza disso Agora o Jorge A bola rola também Nesta terça-feira Pela Série B Nós temos dois jogos Que movimentarão A segunda divisão Do Campeonato Brasileiro Na noite desta terça-feira Às sete da noite Na Arena Pernambuco Estádio de Copa do Mundo O Náutico enfrenta O Icaza E temos às nove da noite No Canindé A portuguesa Enfrentando o Oeste De Tápolis O restante da rodada O restante da segunda divisão Será na sexta-feira Algo sobre a Série B? O jogo melhor É o Náutico e o Icaza São duas boas equipes O Náutico joga em casa E o Icaza É do Ceará Tem uma grande equipe É um time muito bom Vai ser um bom jogo Hoje pela Série B Esse vai ser o jogo Que eu vou assistir Muito bem Jorge que não esconde ninguém É um admirador Também da segunda divisão E do bom futebol Como um todo Eu gosto de ver A Série B A gente sempre pinça Os jogos melhores E a gente tem que olhar A Série B E valorizar a Série B também Porque dali sai Você tá entendendo Os jogadores também Que vêm abastecer A Série A Do Campeonato Brasileiro Muitas das vezes Aparecem alguns jogadores Nas grandes equipes Que vêm da Série B E às vezes Passa-se como um ilúcio Desconhecido E é bom a gente Já ir vendo Pra gente já poder saber Quando ele vem Pra Série A A gente saber O potencial desse jogador Muito bem Vamos fazer o intervalo Na volta A gente traz aí Que isso Voltou o investigador Investigador misterioso Agora é binóculo Essa é uma grupa Com esse tamanho todo Você não vai enxergar nada Muito bem Eu posso enxergar o bloco De concluir Então muito bem Vamos pro intervalo Então na sequência Esse bando de maluco Volta Com mais um bloco Do Semana Esportes Vamos destacar aqui O Palmeiras Terá que pagar O Palmeiras O clube Palmeiras A agremiação Vai ter que pagar Pelos prejuíos Que a sua torcida fez Que a sua torcida causou Ao estádio de Taquerão No Clássico domingo Entre Palmeiras e Corinthians A gente vai destacar E o Pofechou Lembra do Pofechou? Aquilo do Pojeto? O Pojeto É o Pojeto O Pojeto do Pofechou Segundo o Pofechou Já viu um Flamengo diferente Um Flamengo mais focado A gente vai trazer os detalhes Na sequência Depois do intervalo Aqui no Semana Esportes Até já O Pofechou O Pofechou O Pofechou O Pofechou O Pofechou O Pofechou Obrigado.